Salve, salve seus fanfarrões e fanfarronas, Marco Melo na área, fanfarrão aventureiro, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele joinha no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e vamos que vamos! Parece maluco, mas eu ouço muito, eu ouço muita gente falando, nossa, eu enjoei de pedalar, não aguento nem olhar para a minha bicicleta mais. O que acontece? Quando você começa a pedalar, a sensação de liberdade é muito grande, muito grande. É muito bom pedalar, é muito bom você sair de casa e conseguir ir para outra cidade de bicicleta, é uma autonomia muito grande, você se sente independente, você não precisa do carro, você tem aquela coisa da liberdade e tal, então é muito comum você ficar viciado, você ficar louco por pedalar, você querer pedalar de manhã, de tarde, de noite, todo dia, toda hora, tudo que você for fazer, você querer fazer de bike e tal, e de uma hora para outra isso acaba. Essa vontade de pedalar, isso passa e você fala assim, nossa, não aguento mais pedalar, não quero mais. Porque tudo que é demais, passa da conta. Então, é muito comum você enjoar de pedalar e você não querer mais pedalar, que você pode mudar o porquê de você pedalar. Antes, você era louco por pedalar, por conta da liberdade que a bicicleta te trazia, pela autonomia que a bicicleta te trazia, mas você tem que mudar a sua cabeça e mudar o porquê de você pedalar. Lembrar que a bicicleta te traz vários benefícios para a saúde e pedalar por esse motivo. Vai correndo um dia, no outro você pedala, pedala uma vez por semana, daqui a pouco vai te dar vontade de pedalar de novo, aí você volta de novo com aquela euforia, com aquela vontade de novo, dá um tempinho para a sua cabeça, às vezes a gente joa mesmo, aí depois a gente volta com tudo, não vende a bicicleta. Deixa ela ali, vai pedalando menos e tal, vai fazer caminhada, vai fazer academia. A academia, a musculação é muito importante, é a base para qualquer outro esporte. Muda o jeito de pensar, mas não desiste do esporte. Fica a dica, valeu!